Agora vocês vão me ver na televisão, com The Voice Kids, todos os domingos. Eu vou ter uma parceira, um parceiro, parceiro e parceiro. Acho que eu não podia ter falado isso. Eu vou ter parceiros, já é meu parceiro de longas datas, na música The Voice, Paris Brown. O outro eu não posso falar ainda. Vai saber, eu quero que vocês assistam e torçam comigo. Eu e minhas crianças. Querem mais uma coisa pra falar? Eu vou contar. A gente acabou de fazer um trabalho junto à Europharma, uma campanha. Eu anunciei, meu nome agora é Cláudia Sem Leite. Cláudia, eu ia ser matada. Aí foi um estresse geral. A nação bolha ficou toda... Aí no outro dia eu disse, pessoal, tá vendo só como é ruim ficar sem leite? Quem aqui gosta de comer um queijo, pessoal? Eu também gosto. Gosta de tomar leite. Ok, leite com chocolate é uma coletudinha. Eu adoro leite. É difícil pra algumas pessoas ficarem sem leite. Como é difícil pra meus fãs ficarem sem Cláudia Leite. Eu fiz isso pela campanha. Pra avisar a todos vocês que agora quem tem intolerância à lactose pode tomar leite. Mas meu nome é Cláudia Leite. Só me chamem de Cláudia Bagunceiro. Vou mandar um beijo especial pra Prefeitura de Sertânia. Ao Prefeito. Tô com o Anjo. Muito obrigada pelo carinho. Ouvir-se. Boinho. Mais carinho ainda. Wagner Nascimento. WN. Empreendimentos. Nácio Henrique, meu parceirão. Um abraço a todas as pessoas que organizarem esse evento massa pra que a gente se divertisse debaixo de chuva com segurança, conforto e muita alegria. Amém. 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 Eu sou a Mena, ela soube, ela é a minha. Eu sou a Mena, ela soube, ela é a minha. Eu sou a Mena, eu sou a Mena, eu sou a Mena. E a minha alegria, eu vou tudo junto assim. É todo dia, eu quero paz, eu quero amor. É Pernambuco, é Salvador. Amém. Amém. Amém.